Oi, crianças, tudo bem? Vamos para mais uma semana de atividades e esta semana nós iremos trabalhar um pouquinho o folclore, tá? Dia 22 de agosto é o dia do folclore e folclore quer dizer costumes de um povo, festas, danças, músicas, jogos, lendas, brincadeiras, tá bom? E aqui nós temos alguns personagens do folclore, o Saci, o Curupira, o Boto e a Iara. Então, vamos para as atividades. A primeira atividade, pessoal, serão de adivinhas. Vocês irão pintar a adivinha correta. Adivinhas é uma forma literária que desafia um enigma, ok? Então, olha a primeira adivinha, o que é, o que é? O que é que mais pesa no mundo? É o hipopótamo, a balança ou o elefante? É a balança, né? Que todo dia alguém está lá se pesando na balança. Então, vocês vão pintar somente a adivinha correta. A atividade número 2 será uma parlenda. Então, vocês vão ler a parlenda e completar o quadro, tá? Com as palavrinhas que rimam. Vocês vão tirar aqui da parlenda as palavras que rimam com touro, fundo, cachimbo, fino, jarro e buraco. A atividade número 3 é um trava-línguas. Trava-línguas são sentenças difíceis de pronunciar. São jogos de palavras. Então, vocês vão ler os trava-línguas o mais rápido que conseguir. Vocês vão gravar, tá? Filmar e mandar lá no nosso grupo do WhatsApp. Então, um tigre, dois tigres, três tigres, tristes, montrigal. Viu como que é difícil? Número 4 é a cantiga. Vocês vão ler e cantar a cantiga, o cravo e a rosa. Certo? Feito isso, vocês vão copiar em seu caderno com a letra cursiva. Quem não conseguir copiar com a letra cursiva, pode copiar com a letrinha de forma, ok? Cantiga é um poema curto que é próprio para ser cantado. Atividade número 5 vai falar sobre lendas. A lenda é uma narrativa de cunho popular que é transmitida principalmente de forma oral, de geração para geração. Então, vocês vão ler as características e ligar ao personagem. Eu deixei um link aqui, pessoal, para vocês estarem assistindo as lendas, tá? É uma coletânea de lendas no YouTube. E por último, são os jogos populares. Vocês irão escolher uma brincadeira e se divertir, tá? Os jogos populares são brincadeiras tradicionais e que podem ser jogadas individualmente, né? Sozinhas ou em grupo. Então, aqui nós temos a amarelinha, pular corda, passar anel ou a forca. Então, é isso, pessoal. Qualquer dúvida, entre em contato comigo. Um beijo e até mais!